Sentimentos Vem e vão Dentro do teu coração Cada dia é mais difícil Entender O amigo que se vai Te deixou decepção Tá difícil acreditar E um dia confiar Em outro alguém Quando olha no espelho Já não vê mais em você A alegria que outrora Fazia seu rosto brilhar E em meio a tudo isso Que Deus se esqueceu Dos momentos mais difíceis Que Ele sempre te acolheu Volta pra Ele Se renda a Ele Chore com Ele Ele quer te consolar Mostra pra Ele Mostra pra Ele Mostra pra Ele Tudo por tempo Teu sentimento, ele vai renovar Quando olha no espelho, já não vê mais em você A alegria que outrora fazia seu rosto brilhar E em meio a tudo isso, de Deus se esqueceu Dos momentos mais difíceis que ele sempre te acolheu Chega de dizer que não tem jeito Tira essa angústia do teu peito Se voltar pra Deus é a saída Deus tem o melhor pra sua vida Ele está contigo, siga em frente Tenha confiança, você é um crente Essa tristeza não é nada Deus sempre estará com você Volta pra ele Se rentar ele Chore com ele Ele quer te consolar Mostra pra ele Tudo por dentro Teu sentimento Ele vai Renovar